Fala pessoal, eu vim aqui falar um pouco sobre a seladora. A seladora é o seguinte, ela faz a selagem do produto e também o vácuo, ou seja, ela tira todo o ar que há dentro do saquinho. A gente vai estar fazendo um exemplo aqui com essa caneta. O plástico ideal para essa seladora seria o lado com ranhuras e outro liso, para poder fazer a selagem corretamente. Sacola toda lisa não vai funcionar. A gente vende isso no site também. Vamos lá. Você vai abrir a sua seladora e você vai observar que há dois pontos aos quais você vai colocar o saquinho. Você pega ele, ó, e coloca bem nos pontos, correto? Depois você vai fechar, fazer o fechamento. Você vai perceber que aqui tem borrachinhas, ó. Tem essa borrachinha aqui e essa borrachinha na parte de cima. Essas borrachinhas fazem com que o ar não passe quando ela está sugando. Sugar apenas o que está dentro do saquinho. Você faz o fechamento, trava nas laterais, uma, duas. E nessa parte o seguinte, você precisa fazer dessa forma. Qual é? A partir do momento que você clicar aqui para selar com o vácuo, você precisa pressionar. Você está vendo aqui que tem uma escrita de push? Push significa você empurrar. Então você precisa empurrar essa parte de cima, você precisa empurrar para baixo. Por quê? Porque ele tem um sensor que ele só faz a selagem após ele sentir que não há nenhum tipo de ar para ele sugar. Se você não apertar, ele vai sugar pelas laterais e vai fazer com que ela não sele. Então você precisa fazer o seguinte, apertou, vem aqui e aperta. Você vai ver aqui, ó. O saco, ele é todo puxado no vácuo, e, ó, sensorzinho vermelho ligado dizendo que ele vai fazer a selagem. Ele só ativou esse sensor de selagem porque ele viu que dentro do saco não há nada para sugar mais. Perfeito. Você vem aqui nessa válvula. Ó, vou puxar, vocês vão ver o barulhinho, ó. Ele tirou o ar. Você vai abrir nas laterais e você vai levantar. Você consegue perceber que o produto está no vácuo e aqui em cima também, ó, consegue perceber que está selado. Essa é a seladora, o vácuo selo. Tchau.